Música Diretamente das ruas e praças de araras e região, cheios de vida! Estamos começando mais um Super Ofertas pra você! Vamos começar? Pega aí! Música Pessoal, olha aí no calendário, fim de ano, novembro, dezembro, tem Natal, tem Ano Novo, tem você bem vestido, bem vestida pra receber os convidados aí na sua empresa, na sua casa, para as festas de confraternização, seja da empresa ou também na sua casa. E aí tem o branco, pra quem trabalha de branco, o branco pra quem vai passar o Réveillon, e tem as roupas de cunho social aqui pra você curtir as festividades de final de ano, não é isso? É isso mesmo, tem um look perfeito pra você aqui na Cayenne Store. Mostra pra nós, Marília, o que vocês têm aqui? Nós trabalhamos com algumas marcas exclusivas aqui em Araras, como a Delight, também a Limonada Pink, que é uma marca do Paraná, então eles têm umas roupas bem diferentes, a gente tem também assim, olha, com bastante brilho pra quem gosta. Olha que legal, gente. Esse aqui é um paetê, gente, que brilha, porque tem paetê que não brilha muito, mas esse aqui a pessoa chega, chegando no evento. Brilhando. É pra destacar. Muito bem. A gente tem também a parte de jeans aqui na loja da marca Alcance, que é uma ótima marca feminina também. Aí mais um vestido aqui, bem diferente, olha. Que legal. Que verde suave. Um piro, um verde suave. No corpo fica muito bonito, é uma marca que, eu não sei o que acontece, a modelagem dela cai muito perfeitamente pras mulheres. Que legal. Fica lindo, lindo, lindo. Olha aí, meninas, venham experimentar aqui na caia. É isso mesmo. Vamos pegar uma cor alegre, agora viva. Vamos pegar um pink, olha. Olha esse. Nossa, ó, com certeza no vídeo vai dar um destaque essa cor aí, hein? Essa também é da Limonada Pink, eles são vestidos bem bonitos e diferentes, tá? Não é mais do mesmo. Mostra esse aqui, por favor, Marília. Esse aqui? Olha que gracioso. Que legal. Tá na moda essas coisas assim coloridas. Tá na moda. Tá super na moda. E suave, olha. E é uma peça que vai super bem com salto, com tênis, dá pra usar em várias ocasiões diferentes esse modelinho assim. Aí a gente tem também algumas peças brancas, bem bonitas, diferentes. Você tava dizendo que é difícil de achar a peça branca. É difícil de achar. Que o pessoal compra aqui na loja pra casar, você acredita? Pra casar. Pra casar. Olha só. Olha só que lindo, gente. Olha que romântico esse. Todo branco. Todo branco. Esses botões dando um charme aí, né? Como chama isso aqui, ó, do lado? É guipir. É a manguinha. Muito legal, isso. Diferente, hein? Essa aqui é uma manguinha princesa, ó. Gente, faz a diferença isso. Sim, é bem bonito mesmo. Lindo. São vários. Esse aqui também tá bem bonito, olha. No branco. Ah, e aí o detalhe desse laço. Parece preto, gente, mas não é. É um azul escuro, um azul marinho bem forte, assim, que contrastou com o branco. Ficou demais. E é removível. Ah, é removível. É removível. Olha o detalhe dos botões aqui, gente. Que capricho. Adelante. E não acabou não, hein? Tem mais algumas coisas aqui que a gente colocou na mesa pra mostrar pra vocês aqui. O que que é isso aí, Marília? A gente tem na loja também camiseta básica masculina e polo também, na cor branca agora, né, pra quem quer usar branco no final do ano e também pra quem trabalha com branco. Então, aqui na loja você tem disponível, sim, e calça jeans branca também, feminina e masculina. E pelo que eu tô vendo, essas aqui são produzidas por vocês. A calça não, a calça da Black Jeans, mas a camisa sim, né, ó. Pega aqui a logomarca aqui, ó. Da Cayana. Da Cayana. Feita na Emes Confecções com mais de 30 anos de tradição, pessoal. Polo branca, camiseta branca, que realmente é difícil de achar, né? Calça jeans. É isso aí, pra você profissional da saúde, que trabalha com o branco, e pro fim de ano, que no Réveillon certamente também vai vestir o branco, né? Com certeza. Ou também pro Natal, ou pra quem não quer usar o branco, esses vestidos lindos aqui. Vamos encerrar com essa imagem aqui? Aguinaldo, mostra aí pra gente, ó. Olha a variedade de cores, pessoal. Branco, rosinha, pink, vermelho, amarelo, laranja, verde, azul. Nossa, lindo demais. Meninas, venham conhecer a Cayana Store. Vale a pena, né? Com certeza. Será um prazer imenso atender você aqui na loja. Então venha conhecê-la. Aqui na Fiat Gaivota, pra falar com você hoje sobre PCD. Você sabe o que é isso? Pessoa com deficiência. E você sabia que PCD tem descontão? Principalmente aqui na Fiat Gaivota? Você vai descobrir agora. Porque eu estou aqui com a Ingrid e a Bruna, que todo mundo já conhece da Fiat Gaivota. A Ingrid é especialista nesse assunto. E ela vai explicar pra gente. Primeiro, Ingrid, PCD, pessoa com deficiência. Dá pra nós exemplos de pessoas que têm direito a esse desconto? Porque você que tá assistindo a gente aí, de repente você tem direito e não sabia, não é? O que é uma pessoa com deficiência? Dá alguns exemplos pra gente. Hoje temos algumas deficiências que seriam autismo, Alzheimer, Parkinson, síndrome de Dow, doenças degenerativas. Isso mesmo. Algumas doenças que te dão dificuldade motora, te dão o direito hoje de ter isenção de IPI, ICMS, PVA. Isso mesmo. Com isso vamos te dar um exemplo de veículo da Fiat, pra que você possa saber as condições. Um descontão, né Bruna? A Bruna é vendedora aqui da Fiat Gaivota. Ela sabe bem o quanto vale um carro e quanto que é de desconto, né? Exatamente. Esse aqui é um exemplo pra vocês, o Fiat Argo. O Fiat Argo, o preço público dele, sai a partir de R$ 97.990. Isso, preço normal. Normal, público. E com desconto do governo, ICMS, IPI, você vai pagar R$ 80.480. No PCD, que era o que a Ingrid tava falando aqui? Isso mesmo. É isso? É isso mesmo, Edu. Vamos repetir o preço, então? De R$ 97... Isso, R$ 97.900, você vai pagar R$ 80.480. Gente, nós estamos falando de em torno de R$ 17.000 de desconto. Mais a isenção de IPVA. Puxa, tá vendo como vale a pena? Vem cá, vamos mostrar um pouquinho do carro aqui dentro, ó. Aguinaldo vai entrar dentro do Argo. Mas não é só o Argo que tá com esse desconto de IPCD, não. Nós estamos dando um exemplo só do Argo aqui, né? Temos o Argo, o Fiat Cronos, temos o Mobi. Todos os veículos, sem ter a caçamba, que é importante saber também, eles entram. Com caçamba, não entra. Ok. Fora a caçamba, todos os veículos entram, né? Todos os veículos entram, isso. Maravilha. Então, vamos juntar nós três aqui de novo. Então, isso é importante da gente dizer. Ingrid, fala pra gente outra vez, pra quem tá assistindo lá, entender. PCD, pessoa com deficiência, tem direito, nesse exemplo aqui que nós demos aqui, né? Por exemplo, R$ 17.000 de desconto. Quem é o tipo de pessoa que tem direito a esse desconto? Pessoas portadoras de deficiência e dificuldade motora, síndrome de Parkinson, Alzheimer, síndrome de Dow, autismo, pode vir a ter esse direito. Precisa vir aqui pra ver qual a condição, até a amputação de membro tem esse direito. Venha pra concessionária conhecer o seu benefício. Na Fiat Gaivota, que fica onde, Bruna? Localizado aqui na Avenida Padre Alarico Zacarias, número 1420, Jardim Belvedere. Super pertinho aqui da famosa hospital Mandique. Muito bem, pessoal. Isso na Fiat Gaivota, porque ela é... A boa de negócio! Uma dica pra você que é comerciante, que vende e que quer vender mais. Pergunte. Pergunte, mas realmente ouça o que os seus clientes têm a dizer. Eles são quem, de fato, usam o produto e têm melhores condições de dar esse feedback pra você. Além do que, o cliente é quem tem o poder de decisão de compra. Mas como fazer isso? Você pode fazer um cadastro dos seus clientes, entrar em contato num pós-venda, pedir a opinião, ou mesmo numa segunda compra, que o cliente voltar, pergunte. E aí, o que você achou do nosso produto? Gostou? Como é que a gente pode fazer pra melhorar isso? Qual é a sua opinião? Além do que, é uma forma de se aproximar mais do cliente. Ele vai se sentir mais valorizado, ouvido, respeitado. E com certeza, você vai vender mais. Ah, viu aí? Zen Black? Calma que a gente explica o que é isso. Mas você viu aí também uma moça aparecendo na sua tela. Que moça é essa? Cadê ela? Ela tá aqui, ó. É a grá da Zen, tudo bem, grá? É isso mesmo, tudo jóia. Olha, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Nós estamos em novembro, que é o mês da Black Friday. Todo mundo faz Black Friday e tal. Que é aquele mês de preços realmente bons. Mas aqui na Zen não é Black Friday. E aqui, como é que chama? É Zen Black. Zen Black. É mais especial que é Black Friday. Não, e eu confesso que quando você me falou esse nome Zen Black, a primeira coisa que eu pensei é, claro, além de associar o Zen com a Zen, mas eu associei também o Zen com, sabe aquela coisa Zen? Tranquilo, até pra pagar. É isso, né? É isso mesmo, aqui o preço vai estar calminho, calminho, vai estar Zen. Pode vir pra cá. Com certeza. E aí eu tenho que falar pra você o seguinte. Cara, realmente não perca tempo. Não perca a hora. A hora é agora. É esse mês de novembro na Zen Black que tem um monte de coisa com preço realmente ótimo, às vezes até inacreditável aqui. Então, assim, realmente não perde tempo. Vem pra cá aproveitar, mas é só nesse período de Zen Black, né? Sim, é só esse período de novembro da Zen Black que vai ter preços especiais. Nós separamos alguns aqui pra mostrar, só que a loja toda vai ter preço especial. Exatamente. Ó, vamos começar falando desse aqui. Pelo que a Gra tava me falando, ó, isso aqui, pessoal, é uma HDL, é aquele vídeo interfone, né? Ele é um vídeo interfone. Você consegue ver, né, de lá, de quem está lá fora, de dentro da sua casa. Pessoal, a Gra tava me dizendo, pelo que ela me falou, isso aqui tá mais ou menos, eu acho que até menos da metade do que normalmente custa por aí, né? Sim, sim, vai tá um preço especial nesse mês de novembro aqui. E ele é, além dele ser um vídeo porteiro, né, ele é o interfone com a câmera pra você ver o povo lá de fora. Tá vendo só? E se você vier aqui, você vai conferir o que nós estamos falando. Ah, o cara tá falando na televisão lá, só pra dar um, né? Menos da metade? Está, menos da metade. Tinta, vem aqui filmar, Aguinaldo, ó. Por exemplo, essa marca que todo mundo conhece, Souvenir, tinta também vai tá com preço bom aqui, né? Vai, vai tá sim. Agora, final de ano, todo mundo quer deixar a casa bonita. Então, vamos ter tintas da Souvenir e da Futura, também com preço especial. Cubas! Fizemos um vídeo outro dia aqui, só falando, mostrando as cubas. Olha essa que linda, gente. Também vai tá com preço bom aqui na Zen Black. Nós vamos ter toda a linha de cubas. cubas, é, redonda, quadrada, é, oval, vai ter todo tipo de cuba que você precisar. Tem aquelas pretas, cores diferentes, né? Aquelas pretas também com cor diferente. É que não dá pra trazer todas aqui, mas vai estar com preço especial pra vocês. Inclusive, aquilo que não pode faltar em nenhum lugar, casa, comércio, onde for. Ó, vaso, né? E ó o detalhe. Vai lá, Gra. Aí, ó, ó, ó que legal. Como é que chama isso? É um assento slow. Chega daquela coisa de ficar batendo o assento. E essa bacia aqui, ela vai vir com todo o kit de instalação. Além do assento, vem toda a parte de instalação. Então, é um kit completo de uma bacia maravilhosa. Com preço extraordinariamente bom, porque estamos na Zen Black. Outra coisa que a Gra estava me falando. Que você estava me falando assim, ó. Mesmo que tiver alguma coisa, como é que é? Fala pra turma lá. Eu gosto muito dessa frase. Olha, aqui na Zen, pode não estar na promoção, mas a gente te dá um descontão. É, é isso mesmo, pessoal. É a Zen Black. Em novembro, aqui na Zen, acabamento e construção. A hora é agora. Não deixa passar. Depois você deixa passar e fala, ah, meu Deus, eu devia ter ido lá, né? Aí perdeu a Zen Black. Então, nós estamos aqui avisando que é pra não deixar isso acontecer, né? Só que aí, outra coisa também que você deve ficar pensando, de repente, é assim, poxa, mas eu preciso que entregue isso logo. Porque obra é aquela coisa, não pode parar. Em resposta a isso que eu acabei de falar. E pra encerrar, como sempre, o vídeo, como é que é? Ligou ou clicou, tá na obra. Mais uma vez, a gente aqui na Oral Unique Araras, com o Dr. Felipe, que é o responsável técnico aqui e também o cirurgião que vai atender você. Hoje, né, Dr. Felipe, nós vamos falar sobre dentadura. Você mesmo, você que tá assistindo a gente aí, que usa dentadura, nós vamos desmistificar algumas coisas, explicar algumas coisas, pra que você, sabe, tome uma atitude diferente, crie coragem e substitua a dentadura por um implante. Aí a pessoa pode até falar assim, mas eu tô bem com a dentadura. Tá bem por enquanto. Porque, como você tava me explicando, né, Dr. Felipe, não tem como a dentadura ir melhorando. Pelo contrário, eu gostei até do termo que você usou comigo ali. É uma descida, só vai piorando. Explica isso pra gente. Vamos explicar pro pessoal, pra eles entenderem por que que o implante é muito melhor que a dentadura. Esse é um tema muito procurado. Eu diria que é meu top 3 aqui de pacientes que realmente procuram ajuda. E falam assim pra mim, Felipe, perdi meus dentes, utilizo a dentadura, até que por um tempo ela serviu, mas hoje eu me vejo numa situação de não conseguir comer bem, não conseguir ter aquele prazer de comer um prato que gosta, sorrir com aquela insegurança, aquele medo da dentadura soltar. E isso é muito triste, porque as pessoas vão cada vez ficando pior, igual a gente tava conversando, realmente é uma ladeira. Então, a única forma que a gente tem de mudar a vida desse paciente é realmente devolvendo pra ele o que foi perdido. Então, através dos implantes dentários, nós conseguimos devolver os implantes, os dentes de uma forma fixa sobre os implantes. E esses implantes vão servir como um apoio pra que aqueles dentes não tragam a insegurança na hora de comer, não tragam aquela insegurança na hora de sorrir. Então, você volta a ter os dentes fixos novamente, trazendo a sua qualidade de vida e a sua autoestima de volta de uma forma saudável, onde com o passar dos anos, aquilo vai melhorando. Então, eu tenho pacientes que operaram com professores meus há 20, 25 anos atrás, e até hoje os implantes estão lá, bem colocados, bem posicionados. Então, você tem um tratamento realmente a longo prazo. Então, de repente um paciente que tá nos assistindo e pensa, poxa, hoje eu tô com 60 anos e tô com as minhas dentaduras. Quando ele chegar nos 80 anos, então depois de 20 anos, com certeza se ele tiver um tratamento muito bem executado de implante dentário, ele vai chegar nessa terceira idade com os dentes fixos, conseguindo trazer de volta a sua mastigação, trazendo de volta a sua estética e o principal, a sua saúde. Porque a nossa saúde depende da nossa também alimentação. Então, se às vezes o paciente não consegue comer, não consegue ter uma perfeita digestão do seu alimento, lá na terceira idade a conta vai chegar e aí esse paciente vai acabar sofrendo. Então, tem muito medo, né? Muitas pessoas que usam dentadura acabaram perdendo seus dentes de uma forma muito traumática e esse trauma às vezes acarreta um medo de realmente procurar algo novo. E a gente tá aqui realmente pra mostrar que a gente consegue, através dos implantes, devolver pra esse paciente o que foi perdido e de uma forma muito mais prática do que ele imagina. Sem dor. Ó, falamos até juntos. Perfeitamente. Sem dor, um tratamento super tranquilo. Nós estamos aqui no nosso centro cirúrgico, fazemos aqui mesmo o tratamento. Então, o paciente tem tanta uma facilidade que muitos falam pra mim, Poxa, Felipe, por que eu não fiz antes, né? E definitivo, né? Definitivo. Você tem algo que vai ser definitivo, duradouro e vai te devolver aquilo que foi perdido. Claro que a natureza é perfeita e a gente vai tentar ao máximo se assemelhar pra que você consiga ter aquela qualidade de vida que perdeu e voltar a ter a sua autoestima, a sua saúde de volta, através do novo sorriso. Mas antes da gente se encerrar, eu queria que o doutor Felipe explicasse pra vocês o que ele tava explicando pra mim aqui, antes da gente começar a gravar. A gente tava até comentando assim, que é uma questão de mudança de hábito, de coragem mesmo, sabe? De você que usa dentadura e que tá acostumado com a dentadura há muitos anos de realmente, é um mindset, assim, é você trocar uma programação mental e falar assim, vou experimentar o novo. Mesmo que você diga assim, mas eu tô bem com a minha dentadura. E aí vem o ponto que eu queria que você explicasse. Hoje pode ser que esse paciente esteja bem com a dentadura. Mas você tava me explicando que a dentadura, ela cola na gengiva e com o tempo vai acarretando problemas. Explica isso pro pessoal. Exatamente. É muito comum, muitas vezes eu ouço pacientes falarem assim, Felipe, eu acho que eu tô emagrecendo, porque minha dentadura a cada ano ela fica mais folgada. Será que tem uma relação com o meu emagrecimento, alguma coisa? E não é. Quando a gente tem o uso da dentadura, ela gera uma pressão, tanto na parte gengival, que é transferido também pra parte óssea. E aí, com o passar dos anos, essa pressão, gradativamente, pouco a pouco, ela vai desestruturando o paciente. Então, eu tenho pacientes que às vezes chegam aqui pra mim com 90 anos de idade e aí você vai ver a estrutura óssea da pessoa e gengival tá bem fininha. Por quê? Porque foram muitos e muitos e muitos anos de dentadura. Numa contrapartida, existem muitos pacientes que acreditam não ter estrutura óssea e quando faz o raio-x aqui com a gente, tem essa estrutura óssea e dá pra fazer o implante. Então, a gente não consegue relacionar tempo de uso de prótese com se dá pra fazer ou não. A maioria dos casos, nós conseguimos fazer os implantes. Mesmo que às vezes o paciente que esteja ouvindo esteja falando assim, nossa, mas já tem 30 anos que eu uso minha prótese. Eu acho que eu não tenho mais osso. Muitas e muitas vezes tem. E quando o paciente não tem osso, a gente tem outras formas de devolver também essa estrutura pra ele. E aí, só lembrando, esse exame inicial pra conseguir ver se ele tem condições é feito aqui também. Isso, é tudo feito aqui. Então, o paciente já passa comigo, a gente faz um exame clínico. Então, você já vai ter toda uma explicação sobre o seu tratamento. E junto com o raio-x digital, a gente já consegue analisar também a sua estrutura óssea. Então, por mais que às vezes você ache que não consegue fazer, não pode fazer pela falta de osso, realmente só passando aqui pra gente conseguir te dar essa avaliação. E eu tenho certeza que praticamente todos os casos a gente consegue alguma solução. Ótimo! Então, era isso que a gente queria conversar com você hoje, sobre dentadura. Você que usa dentadura, começa a mudar a sua mente aí, criar uma coragem, uma mudança de hábito. Procure o Dr. Felipe. Todo mundo fala bem dele, a segurança que ele transmite, sem dor. Resultados ótimos, como a Dona Maria, que deu depoimento pra gente aqui. Feliz da vida, sorrindo. É bonito até ver ela falar que você mexeu com a autoestima dela, Dr. Felipe. É, exatamente. Ela realmente virou uma outra pessoa. E tem que dar esse primeiro passo, né? Esse primeiro passo de buscar ajuda e pelo menos saber se você pode ou não, se você tem condições ósseas ou não. Você só vai conseguir descobrir isso, realmente, se der esse primeiro passo. Que é isso que você estava falando sobre mudar a sua cabeça pra pensar na sua saúde, pensar em algo melhor pra você. E dar esse primeiro passo, assim como a Dona Maria deu e tantos outros deram. Espero que também a gente continue ajudando cada vez mais pessoas. E muda, muda a sua vida. Então venha mudar a sua vida. Procure aqui o Dr. Felipe na Oral Unique Araras. Estamos aqui no Centrão de Araras, na principal veia comercial da cidade. A rua Tira Dentes, eu e minha amiga Manequim, pra dizer pra você, anunciante, que aqui no programa Super Ofertas, o seu vídeo tem um minuto e meio de exibição. E são dois vídeos diferentes que a gente grava pra você. É muito tempo pra você mostrar as suas super ofertas? Então venha anunciar com a gente. Mande um e-mail para comercial.tv, arroba redeconecta.tv, ou ligue 19-3500-5950, e venha experimentar os resultados de aparecer aqui no nosso programa. Olha só o clima de Natal, gente. Aqui no nosso Lar Variedades em Araras. Natal é uma época tão linda do ano, né? Olha essa Mamãe Noel, que lindeza, gente. Eu adoro Natal. Natal é uma época mágica. Tem magia no ar. E tem tudo isso que você tá vendo aqui, ó. Esse corredor aqui, ó, inteiro, tá vendo? A tela no fundão, lotado só com coisas de Natal, né, Maria Clara? Isso, aqui a gente tem tudo o que você precisa pro seu Natal. Puxa vida, vamos mostrar algumas coisas então. A Maria Clara estava a me contar sobre aqueles enfeites específicos para porta, janela... Isso, que são todos esses daqui, que são aqueles enfeites de pendurar. Daí eu tava contando pro Du que esses enfeites aqui, eles saíram do comum de você pendurar só a casa e agora tem gente que coloca na árvore. Então, por exemplo, não coloca mais só laço e bola. Coloca um gnomo. Quem gosta mais de... Inovou, colocou os enfeites rosa. Ou então coloca o Papai Noel mesmo. O boneco de neve. Então transforma a árvore de Natal numa coisa mais divertida, mais interativa. Além de pendurar na porta de entrada da casa, numa janela. Colocar na janela. Eu colocava na minha cortina, colocava pela cozinha. Então, assim, eles são multifunções mesmo. São bonequinhos assim que você coloca onde você quiser. A partir de quanto? Qual que é? Ó, eu tenho os enfeitezinhos aqui a partir de R$ 8,99. A partir de R$ 8,99, pessoal. Isso. Aí é variado, é sortido, como dizia minha avó. Olha esse aqui, por exemplo. Esse aqui é um gnominho, né? É um duendinho. Um duende. Olha que legal. Dourado, né? Dourado, esse Papai Noel aqui mais rosado. Gente, olha esse aqui que bacana. A partir de R$ 8,99, pessoal. Árvore de Natal junto já com o Papai Noel. Lindos, hein? Lindos. Lindos. A partir de R$ 8,99. R$ 8,99. Agora vamos falar dos enfeites específicos para árvore de Natal, não é isso? Isso. Quem gosta desses enfeites mais tradicionais? Ah, eu gosto de pinha, eu gosto de bolinha, eu gosto daquele tamborzinho do Natal. Eu sou mais tradicional. Então é esses enfeites aqui que você coloca na sua árvore. Que legal, gente. A partir de? A partir de R$ 4,99. Olha aqui, ó. A partir de R$ 4,99. Tem desde esses pacotinhos assim, por exemplo. Esse pacotinho aqui é só com Papai Noel. O pacote todinho é só de Papai Noel. Mas eu vi também aqui que tem pacotes aqui sortidos. Isso. Tem vários enfeites diferentes num pacotinho só também, né? Sim. Quem for comprar uma árvore, até aquelas árvores menores, um, dois pacotinhos desses aí resolve o problema. Porque ele tá sortido, você coloca a sua árvore, coisas sortidas, deixa a sua árvore bonita e a árvore tá tradicional do jeito que você gosta. Lindo, gente. É, essa época é pra fazer isso mesmo. Ornamentar, enfeitar, embelezar a sua casa, a sua empresa aí com as coisas de Natal. E agora, a gente falou de enfeitar janela, porta, cortina, árvore de Natal. Mas vamos enfeitar também a... As mesas, a nossa cozinha. As mesas. Aonde nós vamos passar a nossa ceia. É, isso aí. Aqui, ó, a gente tá com uma novidade, que são as toalhas de mesa classificada. Então, não tenha que ir o problema de derrubar alguma coisa, só passar um paninho úmido. Elas são classificadas. São classificadas. E elas são lindas, né? Que a gente tem aqui várias estampas, ó. Tem de floquinho de neve, tem dessa daqui que é da folhinha do Natal. Tem vários modelinhos e a gente tem três tamanhos diferentes. Que é a quadrada, a redonda e a retangular. É pra não ter problema mesmo. Pessoal, mas será que vai caber na minha mesa? Vai, vai caber. Vai, vai caber. Porque tem a quadrada, a retangular e a redonda, né? E vai deixar a sua mesa bonita, porque a estampa tá bonita, ela é prática e ela é barata. Porque ela é R$29,99. R$29,99. Não pode faltar, pessoal, na sua mesa, na sua ceia. Agora, uma coisa que me ocorreu agora, que talvez o pessoal aí esteja se perguntando. Ah, eles estão falando de um monte de coisa, mas eles não falaram desse gorrinho que eles estão usando. Vende aqui também, né? Vende, vende aqui também. Vou mostrar pra vocês aqui, ó, a variedade de gorrinho que a gente tem. A gente não tem só esse. Quem não quer com que pisca, que tem cheio de estrelinha? Aqui eu tenho os mais comunzinhos também. Então, eu tenho aqui os gorrinhos. Esse daqui, ó, que ele é todo fofinho, né? Bem vermelhinho, ó. Gorrinho a partir de R$5,99. A partir de R$5,99, galera. Ó, lindo os gorrinhos. Esse daqui que a gente tá usando, por exemplo, ó. Coisa mais linda. R$13,99. R$13,99. Com luzinhas piscando. Cheio dos garigari, que nem fala um amigo meu. É, pra dar uma enfeitada pro Natal. Muito legal. Então, venha buscar tudo isso aqui. Onde? Na nosso Lar Variedades. Olha, gente, aqui na New Way Idiomas, mais uma vez. Lembrando, New Way, novo jeito, nova forma, novo caminho de se construir. Um jeito de aprender inglês. E aqui na New Way, a gente já falou em outros vídeos. As salas são temáticas, pessoal. Nós estamos aqui agora na sala da Austrália, que também se fala em inglês lá, né? Olha aqui, ó. O koala, um animal típico da Austrália. O canguru. Que bacana, né? Olha ali o Aguinaldo mostrando pra nós a Opera House, que fica lá em Sydney, né? Temos aqui também a bandeira da Austrália. E temos aqui o Rodrigo. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem, beleza? Tudo bem, tá bom? Tudo jóia. O Rodrigo é um cara 10, pessoal. Porque o Rodrigo, assim, ele já participou aqui da New Way como professor, também da equipe comercial da New Way. E hoje, qual é a sua função aqui, Rodrigo? Hoje eu atuo como coordenador de pais e alunos da Escola New Way Idiomas, né? Basicamente, sempre cuidando dos meus alunos, nossos alunos, que são as coisas mais importantes na nossa escola e também sempre acompanhando junto com os pais, a evolução, como eles estão na nossa escola. Essa é a função que eu atuo hoje. É, esse acompanhamento. Pai, mãe, você aí, ó, é o Rodrigo quem vai acompanhar o desenvolvimento, né? Do aprendizado do seu filho. Uma coisa que eu acabei não mencionando, mas eu lembrei aqui agora, pedi pro Aguinaldo mostrar. Olha o tamanho da mesa aqui, pessoal. E aí, o Rodrigo já aproveita e explica pra nós por que essa mesa grande, assim, por que essa sala aconchegante, tudo faz parte de um plano da New Way, né? Isso, exatamente. Aqui na nossa escola, né, como o senhor pode ver, todas as nossas mesas, elas são em formato de reunião. Pra quê? Pra que todos os nossos alunos interajam entre eles, né? O nosso método, ele é totalmente diferencial de outras escolas. As nossas salas são imersivas, como você pode ver. A gente tem em Canadá, Austrália, Nova York, várias outras salas, né, temáticas para que quando o meu aluno venha pra aula, ele tem a imersão de estar se sentindo fora do país. E com essas mesas em formato de reunião, acaba sendo muito mais fácil a gente dialogar em inglês e aprender. Então, o nosso método, ele é totalmente evoluído, né? É bem diferencial, é muito bom. E aí faz jus ao nome da escola, que é o que eu tava falando no comecinho do vídeo lá, New Way. New Way, em inglês, significa nova forma, novo jeito, enfim, né? O que que acontece? O Samuel tava explicando isso pra gente, né? Eles pegaram tudo que tava dando de errado, entre aspas, nos outros métodos por aí de se aprender inglês e foram corrigindo, 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 até chegar nessa forma, nessa New Way, nesse novo jeito, né? De se aprender inglês, espanhol, também tem aula aqui. Sim, inglês e espanhol. Mas nós estamos aqui pra falar do Black November. Que que é isso, Rodrigo? Então, a New Way hoje tá com uma parceria com a TV Conecta, né? A gente vai disponibilizar pra quem está vendo ao vivo aqui agora a gente, falar sobre a escola e chegar aqui e dizer, eu vim através da TV Conecta. Vai ser o Black November. O que que vai ser? Vai ser um desconto exclusivo, tá? Bem diferencial para os nossos novos alunos que virem conhecer a escola. Tá vendo só? Então, você que tá assistindo a gente aí agora, seja pela TV Conecta, seja pelas redes sociais, porque esse vídeo também vai para as redes sociais, venha aqui na New Way, tá vendo? Tem os contatos aí, ó. Telefone, endereço. Você vai chegar aqui na New Way e dizer assim, ó, eu assisti o vídeo e o cara lá falou que se eu chegasse aqui, falando que assistiu o vídeo, eu ia ganhar um desconto. É isso? Vai ter um benefício exclusivo, viu? Muito bom. Esse é o Black November, né? Black November da New Way. Show de bola, Rodrigo. A gente aproveita para dizer também o seguinte, o Samuel estava me dizendo uma outra vez aqui que vocês têm até teatro para conseguir envolver os alunos no aprendizado da língua, Exatamente. A gente tem também um teatro, que a gente diz assim, que é umas aulas diferenciais, né? As aulas imersivas. O que que é essas aulas imersivas? A cada seis, cinco unidades do nosso livro, a gente tem um país diferente numa foto e os alunos vêm para essa sala. Quando eles chegam aqui, eles aprendem sobre como as crianças brincam lá para crianças, né? O que que eles gostam de comer, como que eles se vestem, todos os costumes, pontos turísticos daquele local. Para que quando o Lalo futuramente queira viajar, ele já saber mais ou menos qual o país que ele se identifica, né? Que é o mais fácil viajar. Aulas imersivas. Aulas imersivas, isso aí. Para a gente encerrar, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. O Samuel já tinha me dado esse número da outra vez, mas eu não lembro exatamente, você deve saber. Hoje, quantos alunos em média tem a New Way? A gente tem em média 360 alunos ativos hoje na nossa escola. Eu sabia que era na casa de centenas, assim. Porque era isso que eu queria dizer para vocês. Escola de inglês tem um monte. E tem algumas que são meio aventureiras, começa, depois fecha e tal. Gente, aqui nós estamos falando de mais de 300 alunos. 360, né? 360 alunos. O que esses 360 alunos estão fazendo aqui, hein, gente? Estão aprendendo. É muita gente que já optou por aprender inglês aqui na New Way. Porque o método realmente é New Way. É inovador. É um novo jeito, né? É um novo jeito. Muito bem, pessoal. E, ó, lembrando. Black November. Se assistir esse vídeo, venha para cá dizendo. Assistiu o vídeo e a turma lá do vídeo falou que eu ia ter um desconto. Desconto diferenciais, viu? Só para quem assistir pela TV Conecta. Muito bem. Agora eu vou fazer com você a mesma coisa que eu fiz no outro vídeo. Eu vou me retirar da cena, com licença. Tchau, tchau. Fecha lá no Rodrigo. E eu vou pedir para você, em inglês, convidar o pessoal para vir aqui conhecer a New Way. Come on, guys. Come here. Hospital Pró-Saúde em Araras, há 30 anos atendendo você. Estou aqui com o André, que é administrador do hospital. Olha só, pessoal. Nós estamos aqui numa sala de atendimento pediátrico para você trazer o seu filho, sua filha, com todo carinho. E agora nós vamos falar dos exames e das cirurgias. Como é que funciona, André? Atualmente nós temos o pronto-atendimento 24 horas, onde a pessoa que tiver o nosso cartão, ela pode usufruir do nosso pronto-socorro 24 horas. 24 horas. É aquele cartão de benefícios, né? Perfeitamente. Exatamente. E dentro disso ele tem a opção de poder usar o nosso serviço, que é 24 horas, com um pequeno valor que ele pode pagar. É um pacote que nós temos já pronto para ele, com a vantagem de poder parcelar em até 12 vezes sem juros. E as cirurgias? Cirurgias também. Nós temos aí a parte médica, a parte hospitalar, que também temos tratando junto com o paciente, fazemos um pacote, que é o nome que nós denominamos. Dentro disso também, com essa vantagem de poder parcelar em até 12 vezes sem juros. Exames também estão junto nesse pacote aí, né? Tem direito. Temos exames também. Qualquer tipo de exame que for preciso, nós estamos também dentro desse valor. Então não pense mais. Adquira o cartão de benefícios aqui do Hospital Pró-Saúde de Araras. Agora, neste momento, você está aí assistindo o programa Super Ofertas. Mas você acha mesmo que é só você que está assistindo? Claro que não! Tem muito mais gente assistindo também. Então você, comerciante, deixe todas essas outras pessoas que estão assistindo o programa agora também, assistirem as suas Super Ofertas. Procure a nossa equipe comercial e venha ser um anunciante do programa que mais vende. Rá-Tim-Bum! Ó, que bonito, iluminado, cheio de produtos, cheio de cores. Estamos aqui na Rá-Tim-Bum, pessoal! Você quer ver ficar mais bonito, mais legal ainda? Rafael, chega mais! Estou chegando com o carrinho cheio, Edu! Olha só! É isso daí, Edu! E aí, Rafael, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus! Melhor ainda com isso aqui, ó! Ó, ó! Black Friday! Pessoal, é aquela sexta-feira com preços imperdíveis! Na sexta-feira, dia 24 de novembro, tá? Põe aí na sua agenda! Sexta-feira, dia 24! Mas não é só na sexta, dia 24! Também tem um outro dia, que é... Na segunda, 27 de novembro! Por quê? É o nosso grande dia! É o dia do aniversário Rá-Tim-Bum! Que são 13 anos já de logo, né? É isso daí! 13 anos da batalha, Edu! Pessoal, coloque na sua agenda! Não adianta vir antes, nem depois, nem chorar pelo leite derramado! Por isso nós estamos avisando já! Coloca aí no seu celular a agenda, bilhetinho, não sei como é que você põe na geladeira, sei lá! Dia 24, sexta-feira! Dia mesmo do Black Friday! E ó, aí passa a sexta, né? Sábado, domingo, segunda! Dia 27, que é o aniversário da Rá-Tim-Bum! É isso mesmo, Edu! São duas datas especiais de novembro! Então coloque na agenda! 24 Black Friday, grandes promoções! Há mais de três anos a Rá-Tim-Bum vem trazendo sempre grandes promoções pra você, cliente! Não perca, não fique de fora! E sempre na segunda-feira nós temos o nosso aniversário! Que também 13 anos de grandes histórias! Vem pra cá comemorar com a gente! E vão ser mais promoções ainda! Então o novembro está recheado! Duas datas especiais aí pro final de novembro! Recheado de quê? De coisa gostosa! Vem mostrar aqui, Aguinaldo! Aqui, ó! Eles montaram pra gente, olha que bacana, ó! Alguns produtos, porque na verdade é a loja toda, assim, né, cara? É, a loja toda com várias promoções! Normalmente a gente coloca mais de 30 itens em grandes promoções! Preço mesmo de Black Friday, né? É, praticamente preço de nota fiscal! Ou seja, é preço muito bom mesmo! A gente entra pra trazer grandes... Pra trazer... Pra reventar mesmo! Pra reventar mesmo! Com os clientes, né? Ó, aqui são só alguns produtos pra você ter uma ideia! É, normalmente, que a gente traz Nutella, leite condensado, creme de leite, chocolates, coberturas, recheios granulados... Hum, o que é isso aqui, cara? Isso daí é um desmoldante, é um item que usa-se muito na confeitaria pra tirar o bolo da forma, desenformar o bolo! Legal, gente! Tem marca top até no nome! Tem índice! Olha aqui, ó! Tem ameixa, ameixa argentina sem caroço, uma delícia, Edu! Gente, muito boa! Só trabalhamos com produtos de qualidade, né? Como garoto, né? Isso, então a gente vai com tudo aí pra essas duas datas, trazendo várias promoções pro cliente! Não fique de fora! Ó, tanto pra você que é profissional, boleira, confeiteira, que tem restaurante, em bar, enfim... Quanto pra você, pra sua casa mesmo, pra você que gosta disso aqui, né? Não é só pros profissionais, não! Tem que economizar! Mas põe na sua agenda! Nós estamos aqui avisando, tá? Que é só na sexta-feira, dia 24, que é a data mesmo do Black Friday, né? Isso mesmo! E na segunda-feira, logo em seguida, dia 27, que é o aniversário da Rá-Tim-Bum! É isso mesmo! Estamos aqui esperando todos com grandes promoções e economia! É isso que a gente quer trazer pra cidade de Araras e região! Agora é o seguinte, fique de olho também nas redes sociais da Rá-Tim-Bum! Fala aí pra turma! É isso mesmo! Aí é arroba a loja Rá-Tim-Bum no Instagram, Facebook, que você vai saber todas as novidades, tudo que vai estar em promoção a gente vai estar postando lá! E também temos o nosso WhatsApp! Exatamente o que eu ia dizer! Você pode entrar em contato com a loja diretamente no... 19, não! Nosso DDD 3541-6530! Exato! E não perca! Mas esse cara vai falar isso outra vez? Vou! Que é pra você não esquecer! 24 de novembro, sexta-feira, e 27 de novembro, segunda-feira, Black Friday e aniversário da Rá-Tim-Bum! Vem pra cá! Corre pra cá! Corre, corre! Estamos encerrando mais um programa Super Ofertas! Obrigado a você que acompanhou a gente até agora aí! Espero que realmente alguma das ofertas tenha servido pra você! Mas se não serviu, fica tranquilo, porque o nosso programa é praticamente todo dia! É de terça a domingo, duas vezes! Às uma da tarde e às oito da noite! Então a gente tá sempre se vendo por aqui e tem sempre muita oferta pra você! Até o próximo! Até o próximo! Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto